Super lotação! Canil de Ouro Preto está sem vagas para cães abandonados. Feça em Antônio Pereira, distrito comemora a aparição de Nossa Senhora da Lapa. E na entrevista de hoje, veja como os problemas sociais influenciam os fumantes. Olá! De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 28 milhões de pessoas fumam no Brasil. Segundo pesquisa feita por telefone nas capitais brasileiras pela Vigitel, que é órgão do governo federal responsável pelo monitoramento de doenças crônicas não transmissíveis, 13% dos moradores de Belo Horizonte são fumantes. Em Ouro Preto, a Secretaria Municipal de Saúde não informou o número de fumantes até o fechamento dessa edição. Vários fatores sociais podem levar as pessoas a fumar. E esse é o tema da nossa entrevista de hoje. A dificuldade de aceitação por parte da família ou pela sociedade, os desafios e o estresse do dia a dia, a influência dos amigos e do círculo social. Estes são alguns dos fatores que levam as pessoas a começarem a fumar. E para falar mais sobre os reflexos do tabagismo na sociedade, eu converso agora com o psicólogo Antônio Henrique Ferreira Lemos. Olá, doutor! Tudo bem? Tudo bem, olá. Doutor, explica pra gente. Existe algum grupo mais vulnerável a começar a fumar, a adquirir o vício do cigarro? Realmente existe. Grupos de adolescentes, eles ficam muito propensos a iniciar o uso do tabagismo. Na adolescência, a gente, por questão de experimentar, o adolescente sente a necessidade de se pertencer a um grupo. E daí começa a fazer o uso do cigarro muito cedo. E também grupos LGBTs, muitas vezes pela questão de fortalecimento da identidade deles. Então, muitas vezes eles se sentem mais inseguros e usam o cigarro como uma forma de obter mais segurança, como um amuleto, né? E os problemas sociais, psicológicos, né? A ansiedade, os problemas familiares, isso também contribui, doutor? Também, muito, porque o cigarro, ele é tido, às vezes, como uma válvula de escape pra aquela pessoa. E o cigarro, ele pode ser o disparo pra outras drogas, pra consumo de outras drogas? Geralmente, se a pessoa, né? Isso aí vai depender muito da questão da própria genética, né? Algumas pessoas têm uma propensão maior a ficarem dependentes ou adquirirem algum vício durante a vida. Então, essas pessoas, muitas vezes, o cigarro pode ser uma porta aberta. E, doutor, pra finalizar, quem quer parar de fumar? É interessante procurar ajuda profissional? É interessante procurar grupos de ajuda? Não, com certeza, né? E a ajuda de grupos multidisciplinares, né? Procurar um médico. Hoje, o médico, os médicos especialistas, eles traçam o perfil desse fumante. E aí, vão indicar tratamentos, né? O tratamento medicamentoso, o tratamento de terapia psicológica, que funciona como apoio nesses casos, né? E aí, entra a terapia cognitivo-comportamental, onde a gente traça metas com a pessoa, de diminuição gradativa do número de cigarros por dia, faz um planejamento, né? Um verdadeiro organograma, assim, em termos de uma diminuição processual gradativa do número de cigarros dessa pessoa. Ok, muito obrigada, doutor. Por nada, foi um prazer. E se você quer ajuda contra o vício do cigarro, aqui em Ouro Preto, o tratamento é oferecido gratuitamente nos postos de saúde. O endereço dos locais está disponível no nosso blog, que é o tvufop.blogspot.com.br Nas ruas, cães e gatos abandonados. O problema já é considerado questão de saúde pública. Em Ouro Preto, grupos de proteção aos animais têm se mobilizado na busca por novos lares para eles. Mas, apesar do esforço, há um inimigo tão prejudicial quanto o abandono, o preconceito. Viralatas, idosos e deficientes, cães e gatos dificilmente encontram um dono. Na cidade, os cachorros lotam o canil. Por conta disso, a carrocinha diminuiu os trabalhos. Dados da Organização Mundial da Saúde de 2014 apontam que existem cerca de 20 milhões de cães abandonados no Brasil. A Finde é uma cadelinha de sorte. Contrariando as estatísticas, hoje ela tem uma vida cheia de regalias. Porque o cuidado que ela tem, o mimo que ela tem, né? É uma coisa muito bacana. Todo mundo que vê, acha bem interessante e gosta bastante. Hoje a gente tem todo um controle em relação às atividades dela. Tanto de comer, de beber água. Então, todo dia alguém fica responsável por isso. As idas dela, né? Tanto aqui em Mariana, para poder passear mesmo, né? Então, tem uma escala para isso também. Então, mudou totalmente. Todo mundo está comprometido. O cão é antidepressivo. É um antidepressivo, assim, dos melhores, né? Quando você tem um animal, você pode chegar em casa estressado, nervoso. Ele vai estar lá sempre, banando o rabinho, te esperando, sabe? E é um grande amigo, é um grande companheiro e morre para te defender. Esse cão sapeca também é um privilegiado. Garrincha foi adotado já adulto e escolhido entre vários animais abandonados. A gente até optou por pegar um cachorro um pouco mais velho, que eles já ficam nas alas separadas, porque tinha uma quantidade de filhotes muito grande. Só que a gente decidiu pegar algum que já está mais adiantado, né? Alguns mais velhos, que tem uma dificuldade deles saírem de lá. Em Ouro Preto, os animais levados ao Centro de Controle de Zoonoses eram sacrificados após sete dias de permanência no canil. Em julho de 2013, foi aprovada a alteração no Código de Postura do Município na Câmara de Vereadores. E desde então, somente os cães doentes podem ser mortos. O fundamental do CCZ, que é um centro de controle de zoonoses, é evitar que animais que estejam doentes, com doenças passíveis de serem transmitidas ao homem, que isso ocorra. A grande questão hoje é que, com o aumento da captura de animais, há um risco real de superlotação do CCZ, o que aumenta o risco de agressão entre os próprios animais, com também o risco passível de aumento das eutanásias, e também a dificuldade de recolher novos cães. Como o CCZ tem uma estrutura muito pequena, e tem que haver baias vazias, para que haja passagem, trocas para a lavagem das outras baias, então ele se tornou ineficiente, no sentido de manter os animais. O trabalho lá está sendo feito de forma adequada. Eles estão tratando direito, colocaram paletes, colocaram borracha, a alimentação está sendo adequada, os cuidados estão sendo adequados. Mas os animais não têm perspectiva nenhuma, porque eles não têm um espaço para se movimentar. Eles têm direito a um metro quadrado dentro da bai. E isso não pode. Campanhas de castração e vacinação e projetos educativos nas escolas são outras sugestões para combater o problema. O abandono do cão é muito arriscado, porque esse cão se torna um cão errante, e ele pode, inclusive, ser um causador de acidente de trânsito, ou morder uma pessoa que não seja um transeúnte qualquer. E outra questão importante é a adoção desses animais. Há mais de 40 animais confinados no canil em ouro preto. Apesar de dados desanimadores, ainda vemos final feliz. Eu já decidi, quando eu formar, é eu que levo. Não vou ficar sem ele, não. Para adotar um animal do canil de ouro preto, é preciso agendar uma visita ao Centro de Controle de Zoonoses. O telefone é o 3559-3294. Você também pode entrar em contato com o Instituto de Defesa dos Direitos dos Animais pelo 3552-2471. Começa no dia 1º de agosto a tradicional festa de Nossa Senhora da Lapa em Antônio Pereira, distrito de ouro preto. A devoção à santa começou no século XVIII. Segundo relatos, os moradores da época, ela fez sua primeira aparição para algumas crianças em uma gruta próxima à região. Dentro do local, as crianças teriam avistado uma moça envolvida por uma luz branca que pediu que fosse construída uma capela. A santa teria feito mais algumas aparições na gruta e os cardeais locais a nomearam como padroeira do distrito. Os dias mais importantes da comemoração são 14 e 15 de agosto, quando acontece a procissão, que sai da Igreja da Queimada e vai até a gruta. A celebração conta ainda com o show da banda Maria do Rosário, no dia 16, às 8h30 da noite. A festa de Nossa Senhora da Lapa segue até o dia 17 de agosto. Para saber a programação completa, acesse o nosso blog, tvufop.blogspot.com E a gente fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Plano Aberto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho